Olá galera, beleza? HTR aqui, estamos de volta com o Uncharted 4 aí, galera. Mais uma no modo comando. E então, bora lá, velho. Eu tive um problema com esse jogo, nossa, que raiva que deu, velho. Agora eu tenho um sistema de level, né? Sistema de nível. E eu tava no level 10 já, velho. Da primeira vez eu tava no level 10. E aí, do nada, eu fui jogar e tava no level... Tinha voltado pro level 6, galera. Nossa, muita raiva. Até aí, beleza. Falei, pô, deve ter bugado alguma coisa. Vamos jogar de novo. Fui jogar de novo. Subi o page nível de novo. Cheguei no level 10 de novo. E ele voltou de novo pro level 6, galera. Não sei o que aconteceu. Eita, 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 eita. Nossa, já caiu geral. Volta, 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 volta. Ai, caiu também. Agora lascou. Então deu essa bugada aí. Nossa, já morreu dois. Eita, caralho. Então deu essa bugada monstra, galera, no level. Por isso que eu tô no set ainda, mano. Porque eu fiquei puxa da vida. Joguei duas vezes e deu essa cagada aí. Então agora tem que upar tudo de novo. Mas vamos lá, né, velho. Espero que não dê mais zica. Porque... Cadê o maninho? Caiu. Não é osso. Esconde. Ah! Que porra, mano. Cadê alguém, tio? Não tem ninguém. Perto ali. Sai! Ah! Porra, que porra, tio. Vamos comprar aqui a pedra assim de tamanho. Então, Zé, voltou meu level e voltou os desafios também, mano. Vão raio, ó. Boa! Pegamos o capitão aqui. Roubei o kill mesmo. Roubei o kill mesmo. Vamos, time. Vamos, time. Esse aqui é o nosso capitão, ó. Ah, mano. Eu caí de novo. Sai daqui, sai daqui. Tô ferido. Me ajuda. Ai, filha da mãe. Vai eu ir ver ela. Vai lá, mano. Tá renascendo ela. Vai, tio. Vai esperar reviver. Vai, que vacilona. Vacilão, né, no caso. Ai, que bosta lá. Morreu. Tá vendo? Tô esperando, morreu. Então, foi isso, galera, que aconteceu. Muita raiva. Eita. Ah! Socorro! Derruba esse maluco aí, tio. Boa. Roa, mano. Salvo, salvo. Aí, valeu. Então, zerou meu desafio. Faltava um pouquinho. Aí, derrubei um na granada ali. Alva eliminada. Tchau. Deixa eu ver que dá pra comprar ainda nada. Então, zerou os desafios que eu tava fazendo lá. Os desafios diários. Acabou zerando. Tava pra terminar já. E aí, mano. Ferrou o sistema de level também, né? Ó. Vamos levantar aqui. Aera, vamos ver se dá pra comprar mais alguma coisa aqui. Não. Arma pesada por enquanto. Não vou comprar. Vai, caramba. Mataram o capitão. Quem vai me ajudar? Preciso te ajudar. Boa, a gente tá na frente aqui, galera. Tô goleando, hein. Não vou comprar arma pesada agora. Porque eu quero comprar o... Sem tamanho aqui, velho. Enquanto é mais útil. Eita. Dá a volta, vamos dar a volta. A gente consegue dar a volta dos caras aqui. Simeão, novo capitão. Nossa, eles tão cercados aqui. Eles vão se machucar, ó. Ah, caramba. Vai, levanta. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. Pega o capitão, pega o capitão. Boa. Adios. Hum, caiu um nosso ali. Pegar mais a pedra sem tamanho aqui, ó. Tchau. Ai, que homem, velho. Ah, já era. Não tem nem o que fazer. Nossa, tá uma goleada, mano. 500. Vamos pegar uma arma pesada agora. Não, já era. Ganhamos essa aqui, já. Isso é louco. Isso aqui não deu nem graça, galera. Aqui. Nossa, mano. Volta, 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 volta. Ah, que saco, mano. As costas. Nossa, tio. Tomou. E era o nosso capitão, hein, mano. Mas, ah, era 603, hein. Você é louco. Isso aí foi poucas. Nossa, essa arma pesada aqui que eu coloquei aqui, mas eu tenho pesado ainda. Não curti muito, não, velho. Não, não, não. Não. Não, não. O cara deixou uma mina barata ali. Uma malandragem. A gente vai levar dois aqui. E aí, não vai vir ninguém, provavelmente, acabou. É, galera, a vitória, mano, essa foi suave. Eu fui... não fui tão bem, né? Nossa, o maluco fez 15-11, gente. Caraca, matou bem. Então é isso, então, mais uma partidinha do modo comando. Vou fazer mais aí do modo comando, porque é um modo que dá mais XP, galera. Eu quero voltar aí pro meu nível, ó. Tô level 8. Espero que não dê mais esse bug escroto aí de voltar level, né? Enfim, eu já poderia estar num level bem mais alto. Mas é isso, então. Gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Falou!